Presidente, com relação a essa aprovação lá do projeto ontem, que a gente está chamando de projeto da censura, né? Foi aprovado o projeto ontem, uma diferença pequena de votos, né? Eu falei com o senador... Tem chance de ser barrado na Câmara? Eu falei com o senador que votou favorável, ele falou que como estava na virtual, ele se equivocou. Assim deve ter acontecido com o outro. Eu acho que na Câmara vai ser difícil de ser aprovado. Agora, se for, cabe a nós ainda a possibilidade do veto, ok? Ah, tá. Eu acho que não vai vingar esse projeto lá. Ah, que bom. Vamos ter mais tranquilo. Tem liberdade. Ninguém mais do que eu é criticado na internet. Eu nunca reclamei. Sim, sim. E no meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio o direito meu. Sim. Certo?